O cansaço! Alô? Alô, Betão? E aí, Betão, tudo bom, meu querido? Vem cá! Vem cá, você tá dormindo? Não, cara, de boa! Tô trepando, cara! Você sempre me encalhou, cara! Eu não aguento você! Alô, vai, vem, ó! Sempre a moda tava quase gozando! Mas fala aí, vai! Betão, vem cá! Eu não tô atrapalhando você, não? Não, cara! Eu tava quase soltando leitinho quente na boca dessa vagab... Ai, cara! Fala aí, vai, fala! Ô, Betão, olha só! Se não me engano, é pra avisar que o churrasco quarta-feira aqui em casa tá confirmado, tá? Não esquece! Ô, Betão! Olha só! Eu vou desligar! A gente conversa mais tarde, tá bom? Boa noite, AFC! Tchau! É fora daqui todos! Vai, vai, vai! Puts! Pensei que a mala não ia desligar mais! Ah, então de nada, é pra você! Vai dormir que são duas da manhã! Ah! Não, 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 não! Nem vem, nem vem, nem vem! Não tem nada pra você hoje aqui não! Tchau! Vai dormir, vai! Amor! 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 Ai, amor, tô morrendo de vontade! Ai, agora acordei com um novo apetite! Ai, eu não acredito! Ai, tá vendo? Tá vendo? Se fosse o Ricardão, nada disso estaria acontecendo! Você fica aí, seu pinto pequeno! Fica aí, dormindo! Fica aí, dormindo!